Fotografar para a Valesca e o Bruno está sendo um prazer muito grande porque é um casal muito simpático, fácil de trabalhar com eles e o resultado vai ficar maravilhoso. Trabalhar para a Valesca e o Bruno está sendo emocionante porque eles são um casal muito especial e está sendo muito fácil também pelo fato de eles serem pessoas bem decididas, pessoas fáceis de conviver, altamente carinhosos e assim eu só desejo tudo de bom. E o Malu cerimonial abraça esse casal com muito amor, com muito carinho e eu tenho certeza que a cerimônia, o casamento, enfim, tudo o que ainda vem por aí vai ser uma cenoura. A LA Produções, ela teve o prazer e o privilégio de trabalhar com esses profissionais maravilhosos, como também, principalmente com a Valesca e o Bruno, que são pessoas maravilhosas. Não tivemos dificuldade em tirar a imagem, o casal tem uma sensibilidade muito grande, um carinho muito maravilhoso. Eu espero que esse grande momento sirva para toda a vida e que, claro, quando for 10, 15 anos, 20 anos, vocês assistam a esse momento tão especial que foi tirado pelas nossas lentes. Obrigado e parabéns. Música 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 o braço esse casal hoje falha só para aí deixa eu lembrar o que é que eu ia falar a gente vai fazer chorar de novo o bruno o que é isso? roda isso, vai sorrindo, sorrindo, roda sorrindo vem agora, fora aqui pra cá vai, fora aqui pra cá vai isso, isso, só tem isso aqui olha a cabeça pra de lado